O que é a escola de gastronomia? O mesmo curso que você faria na Itália, você pode fazer aqui na nossa região. Então com vocês, o Truques de Cozinha e Gastronomia Especial, Escola de Gastronomia e TIF Cours. Truques de Cozinha e Gastronomia Oferecimento A Confeitaria Havana Restaurante O Ferreiro Hamburgueria Juventus Muito bem, gente. Então, nesse programa especial, a gente está aqui na Escola de Gastronomia, onde eu me formei, na turma 10 da escola. E a gente vai mostrar um pouquinho para vocês a escola em si, o que ela oferece. E para começar esse tour, então, a gente vai começar pelo auditório aqui da escola. Então, vou convidar que vocês venham comigo para a gente conhecer a Escola de Gastronomia e TIF Cours, que fica aqui em Florizacomia. Então, aqui nós estamos na aula prática, nós vamos mostrar depois. E aqui nós vamos entrar no auditório. Então, todos os módulos que a gente tem no curso de chefe de cozinha, no curso de formação básica de chefe de cozinha aqui da escola, todos os módulos começam aqui. Então, o módulo de massa, de risotos, o professor, o chefe, começa dando aula aqui. Os alunos ficam aqui, tem um telão montado e a câmera fica em cima da bancada, filmando tudo que o chefe está fazendo, que os alunos irem anotando o que cada receita tem de peculiaridade para depois passarmos para a aula prática. Aqui, acontecem também workshops durante o curso dos parceiros da escola, dos fornecedores da escola, que são ministrados aqui no auditório. Aqui, então, gente, o chefe tem toda a estrutura montada com fogão, fórmula combinado, toda a linha de utensílios que precisa. E aqui a câmera que filma tudo isso para passar no telão para os alunos assistirem. A receita é feita aqui e as pessoas vão anotando o que é interessante de cada receita. Então, todos os módulos começam por aqui e, como eu disse, o curso de chefe de cozinha, ele é intensivo. E você pode conferir no site da UPS, UPS.br, curso de extensão, entra no site da escola para você ver o que esse curso oferece. Na verdade, você se mergulha na elogastronomia para aprender tudo o que você precisa de uma formação básica de chefe de cozinha. É um curso excelente e, como eu falei antes, o mesmo curso que você faria na Itália, você faz aqui. Inclusive com as técnicas, a metodologia do ITIF italiano. Saindo daqui, nós vamos então para a aula prática, onde o Mauro está dando hoje para a turma número 15, de formação de chefe de cozinha, tendo aula de peixes e frutos do mar. Então, a gente vai sair daqui e vamos indo, Carlos. Eles devem estar finalizando uma receita, ou já lavando, porque aqui cada aluno tem a sua bancada. São 24 bancadas, o curso atende a 24 alunos e cada um tem a sua bancada de trabalho com o seu fogão, sua pia, suas panelas frigideiras e utensílios. E executa a receita junto com o chefe. Então, vamos passar para o lado de cá. Aqui é a sala de aula prática, onde cada aluno tem a sua bancada, recebe o mesmo plástico, que é os ingredientes da receita porcionados para uma porção. E vão acompanhando o chefe fazendo na frente. Cada bancada tem seu monitor, e a pessoa pode acompanhar, então, da mesma maneira que é gravada aqui na aula amanhã, no auditório. Tem uma câmera que filma tudo o que o chefe está fazendo aqui na frente, para o aluno acompanhar, junto com a receita, a maneira como é feita a receita. Então, agora a gente vai invadir aqui, e vocês vão ver as imagens de um pouco dessa aula que o chefe Mauro está dando, uma aula de peixes e frutos do mar. Então, vamos entrar aqui e mostrar para vocês a aula prática da Escola de Gastronomia. A técnica da Escola de Gastronomia, colocando as próximas seis, dez horas de guarda na água. Nós desenhamos o fogo, não precisa apaná-lo. Vamos deixar tudo pronto. Depois que a gente saiu aqui da aula prática, vamos para a Enoteca, onde tem as aulas de Enologia. Onde a gente aprende a harmonizar as receitas com os vinhos, e toda essa história que o vinho tem, o charme que tem o vinho, os aromas que tem o vinho, e como se harmoniza, da melhor maneira possível, uma boa receita. Então, aqui, a gente está chegando na sala de Enologia da Escola. Então, aqui, temos os vinte e quatro lugares, exatamente como tem na aula prática, com as cadeiras, a pia, o porta-taças aqui, uma luz para a gente observar a coloração do vinho, poder analisar a coloração. Aqui, a gaveta, com todas as taças que a gente precisa, e aqui ao lado, nós temos a panificação e a cozinha do restaurante. E aqui, então, de lá vem as receitas, onde a gente harmoniza, e vê se harmoniza ou não com a receita, e o porquê que não harmoniza. Então, é uma aula completa, que você aprende no curso de formação de chefe de cozinha. Aqui, da Escola de Gastronomia, também tem as aulas de Enologia. Fazem parte, né, de todo esse curso completo para você sair daqui, com uma base pronta para seguir o caminho de chefe, que é uma jornada que é longa, né, a gente não sai daqui dono da razão, de forma nenhuma. É um bom curso, né, respeitado no mundo inteiro, mas a carreira de chefe você está sempre aprendendo. E a humildade faz com que o chefe chegue longe. Então, está sempre aprendendo, sempre buscando novidades, sempre se informando, buscando cursos, saindo do país e buscando novidades. Porque, realmente, é uma arte que a gente está sempre aprendendo. Então, aqui está a Enoteca, que também são ministrados os cursos de sommelier que a escola oferece. Como eu falei, uma escola completa, nos mesmos formatos da escola ITIF italiana. Agora a gente vai sair daqui e vamos para o restaurante. Vamos lá! E aí E aí Tchau, tchau.